Alô, estamos aqui na Drum School em São Paulo, vamos gravar uma dica de estudo de música latina. Música latina é uma palavra muito grande, especificamente música cubana e, neste caso, o som cubano, o som cubano seria a canção cubana, aí ela tem assim, não se toca historicamente na bateria, se não que se toca timbales, bongo, campana e congas, então, a gente vai tirar elementos de todos esses instrumentos, claves também, maracas, todos esses instrumentos para aplicação na bateria, então a primeira dica seria conhecer as linhas de cada instrumento está fazendo e depois, com todos os elementos, construir nosso ritmo, então, o primeiro instrumento seria, se chama cáscara, cáscara se chama porque você toca na casca, na casca do timbal, não se toca assim, vou contar de novo, um, vou tocar aqui, um, dois, três, quatro, é importante esse som porque se você toca todo assim, aí você perde o swing. O segundo elemento seria a clave, não? Seria, neste caso, estou tocando a clave dois, três, um, dois, três, quatro, um, Se chama essa som clave. O terceiro elemento seria o que está fazendo o baixo, o tumbao, pum, 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 pum. Isso pode ser, O outro elemento seria o que se chama de conga-patter, tipo, pac-chiqui-tum-tum, pac-chiqui-tum-tum. A gente faria, Então, como fazemos, com todos esses elementos, como fazemos para criar uma base, não? São muitas coisas. A bateria tem esse lado polifônico que nos permite tocar tudo isso, não? Um, dois, três, quatro, Entende? Agora, isso se toca, a música tem uma forma, toda a música tem uma forma, não? Aí, quando vai para o montuno, não? O montuno é quando o piano faz tom, tom, pum, 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 pum. se criou um coro e se improvisa sobre um coro aí o cara que toca o bongo e o cara que toca o chimbá passam para a campana que se chama que se chama cálculo, toca por exemplo esta frase Bom, podemos passar, a gente tem este P podemos usar ele como se fosse uma voz uma vez mais, podemos tocar a clave aqui podemos fazer um monte de coisas e eu tiro a esteira da caixa para que fique para que fique assim com uma sonoridade diferente e também escutar o tipo de sonoridade do chimbá e o fraseado, por exemplo, esta frase se chama abanico abanico isto se pode estudar, serve para você tocar assim, começar uma música um, dois, três, quatro um, dois, três aí é meio meio apertadinho como se fosse um um adorno de uma nota não tem uma subção são são seis e outras sete mas assim é meio como se fosse uma apoiatura de uma nota se tocar nesse contexto então essa dica de estudar separadamente a dica agora de estudar separadamente os elementos clave cascara tumbao no pão no bumbo e este conga pater e tocar o ritmo na bateria assim que nos permita que a bateria nos permita tocar todo isso, não? tudo isso é muito importante por isso Essa é a minha dica de como estudar com elementos da percussão do som cubano.